Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Compass 2022. E aí, vamos comentar sobre as diferenças da versão mais básica para a versão mais completa, o quanto de valor muda, tá? E de equipamentos, enfim, todos os detalhes que vocês precisam saber antes de adquirir um Compass. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Se inscrevam aí no canal, é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do ano, então conto muito com a ajuda de vocês. Estou pegando a notícia da Motor1.com, link está na descrição do vídeo, vamos embora! E aí, como eu falei, né? Vamos ver a diferença no visual que está aparecendo nas imagens aí. Atualizado no primeiro semestre do ano passado, o Jeep Compass corrigiu suas poucas falhas e ganhou ainda mais mercado, tanto que em 2021 foi o SUV mais vendido do Brasil, com participação aí de 54% no segmento. É ele que reina sozinho, né? E como o SUV médio é importante para o consumidor, vamos destrinchar aí as diferenças entre a versão de base, que é a Compass Sport T270, que no dia que estou gravando o vídeo, custa R$ 158.990, e a versão topo de linha, que é o Compass Limited TD 350 4x4, que custa R$ 237.990, quer dizer, é um aumento muito significativo, né galera? É um aumento de praticamente R$ 80.000, então é um carro popular aí de diferença. E se você ficou meio perdido com as siglas, tá? Após o nome da versão que eu acabei de citar, vale dizer que elas revelam aí a motorização de cada. O Compass de entrada vem equipado com o motor 1.3 Turbo Flex, e sua principal novidade junto com o Facelift de 2021, que substituiu o antigo 2.0 aspirado, oferecendo aí, assim, maior torque. A sigla T270 adianta que o SUV tem 270 Nm de torque, ou seja, tem 27,53 kg de torque em nossa... E na unidade, né? Mede aí padrão, ok? A mesma coisa vale para o TD 350 do Compass Limited, cujo motor 2.0 Turbo Diesel rende aí 350 Nm de torque, ou seja, 35,7. Sem mais delongas, vamos lá ver o que difere de ambas as versões. E aí vamos falar de visual, né? Vamos para as primeiras diferenças visuais entre o Compass Sport T270 e o Compass Limited TD 350 4x4. Começando pelo primeiro, que é a versão de entrada. O Compass Sport conta aí com um estilo mais urbano, pois traz para-choque com desenho diferente da versão diesel, com faróis de neblina posicionados para cima e entradas de ar mais estreita na parte superior da peça. Fora isso, a peça também é mais baixa e o deixa, né? O SUV mais assentado aí no chão. Tanto que seu ângulo de entrada, ou também de ataque, é de 20,9 graus. Ângulo máximo possível para superar um obstáculo sem que o para-choque seja danificado. Além disso, o Compass Sport T270 traz rodas aí de aro 18, perdão, 18 polegadas pintadas em um tom de cinza. Antes eram 17 polegadas, tá? O que acabou deixando o SUV médio com uma aparência mais refinada. De perfil, o Compass mantém desde o seu lançamento o friso cromado que começa na base da janela dianteira e termina na traseira, fazendo uma curvatura aí na lateral. Na traseira, o logo tipo aí T270 fica à esquerda do porta-malas, enquanto na direita fica o emblema Sport que identifica a sua versão. Subindo para a versão topo de linha, tá? O Compass Limited TD350 se diferencia aí principalmente na dianteira por conta aí do para-choque exclusivo nas versões com motor turbo diesel, que tem desenho aí diferente, com destaque para uma entrada de ar diferente na parte inferior e com moldura aí prateada, né? Uma moldura na mesma cor também adorna aí os faróis de neblina, que são mais espichados para as laterais do SUV. O para-choque, no geral, é mais recuado e alto, sendo que, na prática, o ângulo de entrada é maior que na versão Sport, né? E aí fica com um ângulo de 29,9, contra aí, como eu já havia dito, 20,9 graus, né? Então, é uma diferença bem significativa. Você pode também reparar que a grade superior com as sete barras verticais ficam parcialmente fechadas, sendo vazadas apenas na parte de baixo da peça. No mais, as rodas do Limited TD-350 são de 19 polegadas e diamantadas, ok? Com as faixas da roda trazendo molduras plásticas em preto, assim como também no Sport T270. Na traseira, o Compass Limited TD-350 é praticamente igual ao do Sport, com exceção dos logotipos do para-choque com acabamento em prata na parte central da peça, bem como as saídas de escapamento à mostra. O teto ainda é pintado sempre de preto, seja qual for a cor restante da carroceria. Na cabine, o Compass Sport, a versão de entrada, mantém o padrão de acabamento, que foi elogiada nesta reestilização, realmente deixou o carro mais premium, principalmente na parte de dentro do carro. traz superfície suave ao toque no topo do painel, mas na porção central da peça, o acabamento é dominado pelo plástico rígido, embora seu aspecto visual seja de boa qualidade, texturizado e com bom encaixe. Há um friso prateado que atravessa todo o painel, enquanto o volante é multifuncional e revestido em couro. O que denuncia, mesmo que essa configuração é de entrada, é o painel de instrumentos que é analógico, que conta apenas com uma tela TFT de 3,5 polegadas na porção central para o computador de bordo. É importante dizer que, no geral, o Compass Sport, a versão de entrada, traz uma sensação de qualidade percebida, mesmo nesta versão que tem bancos que mesclam tecido e acabamento que imita couro nas laterais. O console central traz superfície em preto brilhante, famoso o black piano, além de botões de freio de estacionamento do lado da alavanca de câmbio, enquanto que a logo traz os botões iRoad para manter o carro parado em semáforos. E na versão Sport, também, não o modelo, mas o modo de condução Sport, que é o que deixa o carro com a calibração mais dinâmica. O SUV traz ainda a tela da central multimídia destacada no painel com 8,4 polegadas e com suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Agora, indo aí por o interior da Limited, que vocês podem ver que é muito mais bonita, existe um maior refinamento, né? Enquanto o Compass Sport, a versão de entrada, tem a parte central do painel em plástico texturizado, aqui na versão topo de linha, essa região é revestida em couro, com uma divisão no meio e costuras aparentes. Essa configuração também tem revestimento total de couro nos bancos, com acabamento perfurado na poção central e bons apoios laterais. O volante também traz o mesmo revestimento dos assentos, mas soma ainda comandos adicionais como o piloto automático adaptativo, com frenagem automática de emergência, que é um opcional de R$ 9.900. Não pense que esquecemos, tá? Aqui na variante Limited já há o painel de instrumentos digital configurável com tela de 10,25 polegadas, fora também a grande central multimídia com tela de 10,1 polegadas. Também, destaca também no painel, né? Logo abaixo, na tela, há os comandos de desativação do controle de estabilidade, do assistente de manutenção em faixa, sensor de estacionamento, entre outros. O utilitário também se difere do modelo mais básico pela moldura das maçanetas internas em preto brilhante, enquanto o console central tem comandos exclusivos entre as versões de diesel com assistência de descida, seletor de tração, bem também como o 4WD Low e o 4WD Lock, né? Que é um carro bem mais voltado por off-road. Vamos de equipamentos, tá, galera? Na lista de equipamentos de série, o Compass de entrada traz seis airbags, nada mal para a versão de entrada, né? Central multimídia de 8,4 polegadas com espelhamento sem fio para o Android Auto e o Apple CarPlay, faróis Full LED com assinatura em LED, faróis de neblina em LED, temos o Tracon Traction, Control Plus, né? Temos o Auto Hold, rodas de 18 polegadas pintadas de cinza, câmara de ré, ar-condicionado de duas zonas, retrovisores elétricos, freios de estacionamento eletrônico, chave presencial para acesso e também para partida, sensores de chuva e corpo crepuscular, quadro de instrumentos de 3,5 polegadas e três entradas USB, sendo que uma delas é do tipo C. Entre os opcionais estão disponíveis aí os bancos de couro, que é R$ 2.700,00, e o Teto Solar Elétrico Panorâmico, que custa R$ 8.900,00. Como de praxe, para a configuração topo de linha, o Compass Limited TD350 4x4, traz uma lista de itens de série bem mais farta, né? Soma aí a central multimídia de 10,1 polegadas, com serviços aí conectados na plataforma Adventure Intelligence, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, temos navegador GPS nativo, bancos de couro, quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, aletas aí para troca de marchas no volante, retrovisor fotocrômico e rodas de 19 polegadas com acabamento diamantado e pneus de 235,45. Adiciona ainda também carregador sem fio para celulares, retrovisor externo com rebatimento automático, partida remota e sistema de estacionamento automático. O pacote de equipamentos traz também alerta de ponto cego, banco com ajustes elétricos para o motorista, parafusos antifurtos nas rodas e set airbags, que é uma bolsa a mais, né, para o joelho do motorista, tá? Na lista de opcionais, temos o Compass Limited TD350, tem bancos de couro marrom, que custa R$ 1.700, temos o Pike High-Tech, que agrega piloto automático adaptativo, com som premium beats, porta-malas elétricos e farol automático, que custa isso tudo R$ 9.900, bem também com o teto solar elétrico panorâmico, que custa R$ 8.900. O que eu achei um ponto bem positivo em relação a isso, é que desde a versão de entrada, você já tem o opcional de teto solar, né, coisa que raramente acontece com os carros, geralmente deixa isso só para a versão topo de linha, ou para a versão quase topo de linha e a topo de linha, né. Mas enfim, a motorização já comentamos, né, no início aí do vídeo, mas vale detalhar aqui, tá? O Jeep Compass Sport T270 soma um motor 1.3 de 180 cv a gasolina e 185 cv com etanol a 5.750 rpm e 27,5 kg de torque a 1.750 rpm, com ambos os combustíveis, tá? Sempre combinado aí com a transmissão automática de 6 marchas. Neste caso, aqui a tração é sempre dianteira. Já o Compass Limited TD350 tem debaixo do capô aí o famoso motor 2.0 turbo diesel de 170 cv e 35,7 kg de torque, trazendo aí um câmbio automático de 9 velocidades e tração 4x4. E aí, para finalizar, vamos trazer um bônus. Além do Compass Limited TD350, a Jeep oferece também outra versão topo de linha, que é o Compass Trailhawk, né, que aí com o mesmo motor diesel da versão Limited, que custa os mesmos 237.990. Enquanto o Limited tem apelo mais urbano, essa variante tem apelo mais voltado ao fora de estrada, embora os para-choques sejam os mesmos, tá? Apesar disso, seu ângulo de entrada aí é de 30,6, então eles realmente pensaram nisso e deixaram o carro mais voltado realmente pra... não só no design, né, mas realmente tudo preparado a mais pra off-road, sendo também o mais alto em relação ao solo, com 228 milímetros, contra aí o 212 na versão Limited e 209 na versão Sport. Então a versão Sport aí fica realmente por último nessa briga, né? Vale lembrar que o Compass Trailhawk tem todos os itens aí da Limited, mas recebe ainda novo adesivo no capô, que pra mim isso aí é irrelevante. Temos rodas de aro 17, justamente pra dar um ar, uma pegada mais confortável e melhor pra off-road, né, pro carro, que são diamantadas, tá, com pneus de uso misto. E o tamanho é 225,60. Temos protetor de cárter, temos protetor de tanque, protetor de transmissão, estepe full size, por isso o porta-malas passa de 476 litros para 432, então ele perde litragem, tá, justamente pra você ter não estepe fininho, o estepe realmente do tamanho da roda, das quatro rodas, né? E temos suspensão elevada, off-road e, por fim, o seletor de terreno, com uma função exclusiva chamada de modo Hawk, que para a máxima capacidade aí do fora de estrada. Cara, eu se eu fosse comprar a versão do Compass topo de linha, eu ficaria muito em dúvida, tá? Porque eu não acho essa versão Aya Trailhawk, né, a mais bonita, porém, é a versão mais completa, porque se você um dia precisar botar no barro mesmo, na estrada, você tá com o carro perfeito, né? E muito, eu nunca dirigi, tá? Isso aqui é 100% o achismo meu. Essa versão deve ser bem mais confortável justamente pelo pneu ser maior, né? No caso, as rodas serem 17 polegadas contra 19 na versão Limited. Mas isso aí, quem já dirigiu pode deixar até no comentário, tá? Sua opinião. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais. Valeu!